Opa, fala pessoal, eu sou o Azed e estamos aqui com Blocks Fruits E galera, nesse vídeo eu vou estar ajudando você mesmo que está assistindo esse vídeo, meu parceiro A farmar de forma muito, mas muito rápida aqui no começo do CE2 Porque você sabe que eu voltei ao level 0 porque eu fui banido do jogo por um bug, meu parceiro Mas isso tem outra história, beleza? Se você quiser saber, está em outro vídeo, meu parceiro E eu estou jogando novamente aqui Blocks Fruits do 0, velho Cheguei no CE2, já peguei o level máximo do CE2 aqui, meu parceiro, depois de alguns dias Isso foi praticamente uma semana, beleza? Jogando freneticamente sem parar, meu parceiro E mano, nessa jogatina minha, eu percebi que existem alguns métodos que você pode utilizar para farmar rápido Aqui quando você chegar no CE2, velho E nesse vídeo eu vou estar falando esses métodos para você, beleza? Lembrando que vai ser alguns métodos e eu vou falar os pontos bons desses métodos e os pontos ruins, velho O que eles são bons e o que eles são ruins de você fazer Aí você escolhe o método que for melhor para você e utiliza para farmar, beleza? Mas mano, quando você chegar no CE2, galera, a primeira coisa que você vai notar É que é muito grande os lugares aqui, tá galera? Muito grande mesmo, o parceiro é tudo muito extenso As ilhas são grandes, meu parceiro, as ilhas são longes também umas das outras Diferentes do CE1, beleza? Aqui é tudo muito perto Então uma coisa que eu aconheiro primeiramente é você pegar a raça mink, velho Aproveita que você está... é, aproveita que está tendo o evento de bones Lembrando que essa parte do vídeo aqui é só quando está tendo o evento de bones do Halloween Se você estiver assistindo depois desse evento, você pode tentar pegar por fragmentos mesmo, beleza? Mas mano, pega a raça mink, velho A raça mink é uma das melhores raças para você utilizar aqui no novo CE2, beleza? O CE2, velho, porque ela se locomove muito mais, muito mais rápido Assim você consegue encontrar os NPCs que estão aqui E conseguir atacar ele de forma mais ligeira, velho É desse jeito aqui que eu estou fazendo, beleza? Como a raça shark ou outra raça do tipo vai ser muito mais complicado, beleza? Para você, meu parceiro, farmar aqui, beleza? Então eu recomendo que você pegue a mink logo no começo aí, mas quando você estiver jogando, né? Então essa aqui é como se fosse a primeira dica principal aqui desse vídeo Então fica ligado, beleza? A segunda parte é basicamente o quê, velho? Quando você chegar aqui, você vai ver muito mais quests e NPCs Mas a primeira quest que você vai encontrar fica exatamente aqui, beleza? Nessa área aqui, que são os riders, que são os NPCs de level 700 E vai até os NPCs... e vai até o diamante, que é um boss de level 750, velho O segundo farm é exatamente aqui do lado, né? Mano, o bom é que, por enquanto, está bem próximo Então você pode até, meu parceiro, optar por escolher uma fruta Que seja potente mesmo e forte para curtas distâncias E uma fruta também que você não precisa se locomover tanto Então, por enquanto, você pode ficar farmando com a sua Buda Ou sua Quake ou outra fruta do tipo, né? Mas as melhores frutas que eu recomendo aqui, meu parceiro, para você farmar no C2 Ainda são logias Eu sempre falo que frutos logias são boas Principalmente no C1 e no C2 No C3 já não é uma boa uma frutologia Mas isso fica para outro vídeo, né? Porque as frutas logias conseguem fazer você se defender dos ataques Eu não estou utilizando a minha Lite aqui agora Porque eu peguei essa dó só para gravar esse vídeo Só que eu não consegui upar ela ainda Então eu já gravei assim mesmo, né? Só que, mano, as frutas logias fazem você defender dos ataques dos NPCs Só que lembrando, galera A cada Cia, a frutologia, a Odoo Multiplica o level que você tem que ter para defender dos ataques, velho Então aqui do C2 você vai precisar de mais levels do que você precisava do C1 Para ficar intangível aos golpes dos NPCs, né? Tem esse probleminha Mas eu acho que não vai ser tanto problemático assim para você Quando você chegar aí no C2 Então a Lite é a melhor fruta que você pode pegar aqui Para você farmar rápido no C2 De forma... No começo aqui você vai fazer de forma muito rápida, beleza? Porque os NPCs eles são longe Mas você consegue utilizar o golpe do Z da Lite O X da Lite E outros golpes para atacar todos os NPCs E o que eu mais recomendo também é você pegar uma arma, velho Pega uma arma igual o Kabute aqui Você chama a atenção de todos os NPCs Ou qualquer outra pistola do tipo, beleza? Que você pode comprar aí no C1 mesmo Quando você estiver jogando, né, velho? E você consegue chamar a atenção, velho De todos, de todos os NPCs de uma vez E com sua frutologia Mano, eu estou levando porrada aqui Porque eu não estou com a frutologia, velho Mas é um problema isso, né? Mas você pode chegar com a sua frutologia E basicamente matar eles com um mochila de luta que você tiver aí Que provavelmente é o Electro ou o Fishman Karate, beleza? Então tem essa questão também aí que você vai precisar focar, né? A segunda quest é essa quest aqui, velho Dos mercenários, né? Que eles estão deste lado bem aqui, velho É uma quest de level 725 É uma quest bem mais fácil do que a anterior Porque os NPCs estão mais próximos Então você consegue chamar a atenção deles de forma muito mais, muito mais rápida Que como eu estou fazendo, beleza? É relativamente mais tranquilo Porque eles não tem ataque que usam dashes Então você consegue chamar a atenção de todos eles para próximo, parceiro E simplesmente mata eles aqui de forma muito rápida, beleza? Lembrando que você pode pegar o Fishman Karate Que eu recomendo mais ele do que o Electro Para você farmar aqui no começo, né? Mas eu também tenho dicas, galera Para você utilizar outras frutas e outros métodos para farmar O que eu mais recomendo aqui, galera É você utilizar a Light Como o Light ou outra frutologia que seja relativamente rápida Porque aqui as ilhas são muito longe Então uma frutologia que não for rápida Vai ser problemático para você se locomover aqui pela ilha inteira Mas você pode pegar, meu parceiro Basicamente uma frutologia para se defender de ataques E utilizar a Sword, tá, galera? Eu não utilizei esse método Porque eu sou mais acostumado com métodos de melee Mas você pode utilizar facilmente Porque a Sword tem ataque de golpes a longa distância, beleza? Como a Sabre aqui, velho A Sabre Tem golpes do X que você consegue atirar, beleza? Um projétimo, meu parceiro Com uma espada muito forte, beleza? Eu queria mostrar para vocês aqui Mas infelizmente eu não virei Sword agora Mas é muito bom mesmo Porque muitas espadas que você pega no C1 Que, para quem não sabe, eu até fiz vídeo, beleza? Eu vou falando das melhores espadas do C1 Que você pode pegar aí, meu parceiro E, galera, as Swords são muito bons mesmo Eles são muito bons para você matar vários NPCs de uma vez, velho Recomendo demais mesmo você utilizar Swords em vez de melee Aqui no C2 Porque até você pegar um super-humano aqui no C2 Vai demorar muito, beleza? Eu demorei muito para pegar esse super-humano aqui, velho Foi direto, foi um dia inteiro, beleza? Upando os outros estilos de lutas Para conseguir pegar ele Vou estar falando em outro vídeo Como é que vocês conseguem pegar também este super-humano, beleza? Mas demorou demais, demais mesmo Então você pode utilizar Sword quando você chegar no C2 Em vez de o melee Que eu acho que vai ser muito, mas muito mais recomendável Porque melee é demorada E o charque e o caráter tritão Não vai te ajudar tanto aqui, beleza? Beleza, agora que você sabe que você pegou o mink Pegou a sua logia Para você se defender dos ataques E uma Sword para matar os NPCs mais rápido Um outro método que eu falo aqui É se você não gosta de logia O que você pode fazer se você utiliza uma outra fruta Que não é logia E que não defende de ataque, velho? Vamos aqui nos NPCs da fruta Então vamos ver aqui, o homenzinho aqui O Blox, Fruit, Gilly E outras frutas que eu recomendaria Seria basicamente o que, velho? Recomendaria aqui facilmente a Bird Falcon Porque ela é uma fruta que voa muito rápido E tem ataques que podem atacar vários NPCs de uma vez Então ela é bem interessante É uma fruta na logia Boa porque você consegue desviar dos ataques E mata eles a longa distância Então você não precisa do Fatologia Para se defender, né? Outra fruta Diamante A fruta do diamante Você consegue reduzir o ataque dos NPCs Em 50% de... 50% de dano E com o hack do armamento Que você pode utilizar aqui no J Você já deve ter aí Você defende ainda mais de ataques Então você consegue defender em torno de 60% a 70% de todo o dano Assim você morre menos E farma mais Recomendo utilizar o diamante com suorde Beleza? Love A Love é muito boa Porque tem ataques... É o mesmo parecido aqui Mas eu sei o com a Bird Falcon Porque ela tem ataques Consegue farmar muito rápido Atacar várias NPCs de uma vez Mas uma desvantagem dela É que ela não tem dash ou voo Então você vai demorar demais Para chegar uma ilha até outra Ou um boss que você precise matar Beleza? Tem esse probleminha aí, né? Outra fruta Buda Buda é muito boa Porque você consegue ter a transformação dela E conseguir se defender de muitos ataques Assim você pode farmar com milho De forma muito rápida Recomendo pegar logo a Buda Se você tiver uma Buda no C1 Recomendo ir logo atrás de despertar ela Chama um amigo Ou vai em servidores públicos Que sempre tem gente ajudando uns aos outros Tem esse fato mesmo Que é um pouco problemático Que é você pedir ajuda de outros players Para te ajudar a despertar sua Buda E assim você vai conseguir Farmar de forma muito rápida Prática A Buda é simplesmente fenomenal Beleza? Eu acho que nesse ponto aqui Até você pegar uma outra fruta Além dessa aqui Já é um pouco mais caro Então eu acho que você não vai ter Muita essa possibilidade, né? Mas mano A Buda A questão da Buda O que você pode fazer, galera? Pegou sua Buda Ela é muito boa Porque você consegue utilizar a Buda Do C2 até o C3, beleza? Farmando, né, galera? Sem trocar a fruta É igual a Light Que você consegue utilizar Do C1 até o C2 Sem precisar trocar, velho A questão da Buda é parecida, né? Porque a Buda transformada, despertada Ela consegue se defender De qualquer ataque dos NPCs Se você consegue farmar Até mesmo AFK nos NPCs, velho Ela consegue defender Dos ataques Então você consegue farmar Sem ter uma frutologia Utilizando o milho aqui Como super humano Ou uma outra fruta Mas se você quiser Você consegue utilizar Sword também Que eu recomendo muito Você utilizar Sword com Buda Se você não tem O super humano ainda Que provavelmente você não vai ter Quando você chegar aqui No C2, beleza? Então de forma bem resumida É isso, tá, galera? Se você quiser farmar aqui Eu utilizei o método Por favor Eu vou falar o método Que eu utilizei Foi o método da Light Com o Sword O método que eu utilizei É que para farmar no C2 Quando eu cheguei Foi a Light Com o super humano, tá, galera? Eu utilizei a Light Com o super humano Não, o super humano Exatamente não foi o super humano Foi o Karatetritão Porque o Karatetritão Tinha alguns golpes Que me ajudou Mas, mano É muito problemático, tá, galera? Só se você gosta mesmo, beleza? De ter um melee Como eu tenho aqui O que eu não recomendo tanto Mas foi o método Que funcionou para mim Consegui farmar muito rápido Utilizando a Light Como frutologia Para me defender Dos ataques dos NPCs E o Fishman Karatê Para utilizar ataques Principalmente do X E do C, velho Que são ataques Que atacam a longa distância Assim, esses NPCs aqui Principalmente eles, beleza? Me ajudaram pra caramba A conseguir farmar Um parceiro Com ataques Que eu consegui utilizar A longa distância O que eu recomendo É você basicamente É farmar bastante aqui, beleza? Com o Fishman Karatê Depois que você está com o Fishman Karatê E a Light, meu parceiro Você pode fazer basicamente o que, velho? E atrás de pegar A Dragon Claw, velho A Dragon Claw É muito bom mesmo, parceiro Ela vai te ajudar pra caramba Quando você for farmar Porque tem ataques Que atacam a longa distância Ataques de fogo Que deixam o inimigo Pega no fogo direto, beleza? Até ele morrer, meu parceiro E ataques do C Principalmente o ataque do C Que você ataca muitos NPCs Em uma área absurda, beleza? Eu utilizei muita Dragon Claw Pra chegar até o level Mais ou menos em torno de Mil e cem, mil e duzentos E depois disso Eu já fui atrás De pegar o super humano Que foi uma tarefa Tanto quanto difícil Mas eu utilizei A estratégia de farmar De farmar Mastery de melee rápido Que eu tinha falado Em um vídeo anterior Um tempinho atrás Acho que um tempo Um certo tempo atrás Eu fiz o vídeo De como upar Muita Mastery de melee rápido Utilizei esse método E desse jeito Eu consegui pegar o super humano De forma até que relativamente rápida Demorou um tempinho Porque o super humano Realmente é muito difícil De pegar, velho Meu Deus, eu tô cansado, galera Mas basicamente foi isso, tá, galera? Falando todos os métodos Que eu conheço aqui Para te ajudar aí Você a farmar o C2 Quando você chegar nele, beleza? Lembrando que o seu farm Vai ficar nessa ilha aqui Principal por um bom tempo Eu acho que até level Oitocentos e tantos Oitocentos e cinquenta Oitocentos e vinte e cinco Até você ir para a próxima ilha Que é a ilha da Green Beach, beleza? Que é essa ilha aqui Cheia de plantinhas E outras coisas, né, velho? E desse jeito, galera Eu basicamente consegui farmar Em torno de oitocentos levels Por aí, beleza? Eu acho que foi oitocentos Foi em torno de oitocentos, setecentos levels Em poucos dias, velho Isso mesmo Foi em poucos dias Eu acho que foi em torno de uma semana Farmando direto Então se você curtiu esse vídeo aqui Eu vou deixar o like aí embaixo, beleza? Se você achou essas informações interessantes Deixa aí embaixo no comentário também O que você achou, você achou Dos métodos Das dicas que eu falei para vocês Aqui nesse vídeo Se inscreva-se no canal Ative o sininho Das notificações Para você sempre ser recomendado E valeu! E valeu!